Olá galera do meu canal de tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês me pediram muito, há muito tempo, Paulo, joga Risk of Rain 2. Nunca joguei, na verdade até posicionei a câmera aqui do jeito que ela estava na série do Culture of the Lamb, mas se eu ver que no HUD fica melhor colocar em cima, eu coloco em cima já já. Mas eu nem abri nada, teve o que aconteceu no começo e só, eu não sei mais nada. E é isso, a gente vai descobrir tudo o que é no jogo, ao vivo, há cores, um jogador e vamos lá. Selecione um sobrevivente. Comando. Tem canhoneira. Putz, esse canhoneira achei da hora, hein? Putz, eu gostei dessa canhoneira, eu acho que eu vou focar com essa canhoneira. Habilidades, visão geral. O canhoneira é um sobrevivente de alvo único e longo alcance, que pode matar instantaneamente um alvo de alta prioridade. A qualquer distância, apesar de lidar facilmente com chefes, ele pode acabar sofrendo por muitos inimigos pequenos. Tente priorizar itens de efeitos em área. Tá? Todas as chances de acerto crítico são convertidas em dano de acerto crítico. Tá, mas se toda... Ué, se eu tenho... Se minha chance de acerto crítico for convertida em dano de acerto crítico, eu não vou ter chance de acerto crítico, então eu não vou ganhar acerto crítico. Eu não entendi. Mas tudo bem. Espalha projéteis teleguiados, que causa 100% de dano, ativa uma mira a longo alcance, destacando pontos fracos e transformando sua arma em um canhão eletromagnético perfurante, que causa... Caramba, velho. Lança uma mina que empurra você e todos os inimigos próximos. Perfurante, 4 mil de dano e 150 mil de ponto fraco. Em seguida... Tá. Cara, eu acho que esse negócio do sniper, eu acho que é o melhor. Não entendi muito bem. Essa questão... Poleiro long... Sair da cápsula... Ih, já tem bicho aqui rodando aqui já, fi. Oxi. Eu tô jogando a versão 0800, tá... Ué! Que isso, pô? Tá maluco? Eu tô morrendo já, que isso? Como que atira? Nem sei como que atira. Pera aí, pô. Que isso? Que isso? Eu nem comecei, velho. Que que isso? Que isso, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? What the fuck, mano? Que? Eu nem vi, eu nem sabia que onde eu tava tinha um... Tinha um... Tinha um vácuo. Deixa eu ver. Pera aí, pô. Nem sei os comandos. Calma, jogo. Calma. Eu, hein? Vai falar com aqueles jogos apressadíssimos pra te matar. Beleza. Acho que eu tô num lugar mais justo, né? Tá, eu tô jogando no controle. Não sei se é a melhor opção jogar no controle, mas... Tô jogando no controle. Isso mira e isso atira. Tá, foi um. Opa. Tô escutando sons. Toma. Ô, droga. Coi. Eu acho que esse jogo vai ser melhor no controle... No teclado, viu? É, eu acho que esse jogo vai ser melhor no teclado mesmo. Aqui onde tá minha câmera, tá o... Eu consigo falsar? Ah, tá. Deixa eu trocar meu lugar na minha câmera. Cara, tá frenético isso aqui já, hein? Que isso, hein? Não, isso aqui desapelita a minha câmera. Pera aí. Posso mover minha câmera? Agradeço. Ficou um triângulo... Ah, não. Isso aqui é do jogo. Tá, beleza. Cara. Estranho, hein? Suspeito. Tá, eu dou um tiro e já mato os bichos. Tá, qual é a minha função no jogo? Ok, tô matando os bichos rápido. Fase 1, nível 1. Ok. Parece que é um jogo de rodadas, é isso? Ixi, galera. Tem um grandão ali, hein? Toma. Cadê? Tem bicho... Querem me catar aqui. Toma. Aí, errei. Mano, eu acho que jogar no controle não é a melhor opção pra esse jogo. Toma. E... Toma. Tá, deixa eu ver como é que ficaria no teclado e mouse. Aqui mira e aqui atira. Ah, velho. Eu acho que aqui no teclado e mouse é mais negócio. E por que eu tô lançando... Ah, o shift. Eu tô apertando o shift pra correr. Ué, não é o shift que corre, mano? Como assim? É o control que corre? Nossa, nada a ver, mas beleza. Não, mas aqui no mouse e teclado eu vou me dar bem melhor. Ô, droga. Calma. Toma. Eu tenho outras armas? Ai, se eu não mirar eu... Ah... Que da hora, velho. Se eu mirar direto... Toma. Eu vou jogar de sniper. Se eu só atirar... Ah... Isso aqui me lembra a Overwatch. Tá, deixa eu aproveitar e... Ih, caramba. Tem bicho aqui. Pera aí. Toma. Deixa eu desconectar o controle. Porque eu não vou usar mais o controle. Eu gostei mais do teclado e mouse. Ô, droga. Tá, o control corre. Eu não tô acostumado muito com esse negócio de control correr. Mas assim, eu não sei se o pessoal me indicou esse jogo porque ele era um roguelike. Ou porque ele tem, sei lá, características interessantes que poderiam me interessar. Características interessantes que poderiam me interessar. Que bela frase, né? Uma frase bem... Bem pensada. Só que não. Eu não posso errar esses tiros, velho. Esse tiro é... Crucial. Caramba, eu tô achando legal o joguinho, tá? Tô achando ruim, não. Carrega aí. Mas sniper parece que é o melhor. Caraca, deu um puta dano. Que isso? Que isso? Eu não posso atirar. Eu não posso atirar. Vou jogar uma mina ali no meio. Não acertou ninguém? Acertou. Toma. Eu acho que o reload, ele fez eu dar um tiro mais forte. Errei. É. Realmente. Ah, se eu aperto o R pra recarregar, eu dou o tiro mais forte. O R é meu ultimate. Entendi. Em espécie de ultimate, né? Meu, que louco, velho. Agora eu quero saber como eu me curo. Caramba, mano. Se aparecer um bichão aqui, eu aperto o R. Eu aperto o R. Aqui, ó. É agora. Toma. Nossa, regacei ele, fi. Regacei. Chama. Beleza, eu vou recuperando vida aos pouquinhos. Coi. Errou. Tá demorando quanto tempo pra dar outro tiro? Ah, eu não posso tirar enquanto eu não saio da mira. Aí me acertou. Mas toma. Tá, o R então é pra matar esses grandão. Ué, quem é tiro em mim? Quem é tiro em mim? Toma. Já cai duro aí, seco. Toma. Ah, fi. Tá, eu tô achando legal esse jogo, velho. Tá no fácil ali em cima, pelo que eu tô dizendo, né? Ou seja, quer dizer que não posso me gabar muito, pois estou jogando no modo fácil. Mas eu nem escolhi o modo de dificuldade, tá? Ah, tem um bicho bem em cima de mim, eu não consigo mirar nele. Toma. Eu tenho que parar de apertar shift. Eu tenho que trocar, na real, esse comando, né? Control não vai dar certo. Control é mais fácil colocar a bomba no control. Ah, esses... Ui! Caraca, velho. Ô, droga. Eu ativei o super tiro laser, não viajei. Tá vendo, galera? Eu tô confundindo tudo, velho. Mas tá bom. Eu posso usar... É, não posso mais. Mas, pelo que eu entendi, é isso que eu jogo, né? É assim que funciona a bagaça. Eu não tô jogando a versão original, tô jogando a versão 0800. Aí você vai falar, Paulo, você acha isso certo? Não. Mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho dinheiro pra ficar acompanhando o jogo? Vocês querem que eu jogue o jogo, mas não querem me dar o jogo. Aí... Aqui é a hora dele. Ah, beleza. Vamos lá. Esses pequenininhos, será que vale a pena eu matar? Não, acho que é melhor. Então, beleza. Vamos lá, vai parar o laser. Toma! Não posso atirar ainda. Tá, eu não... Eu acho que eu não li essa parte que eu não podia atirar. Tá, eu tenho o objetivo. Encontre e ative o teleportador. Ah, tem um objetivo, sim. E eu tô viajando aqui, achando que não tem. Matando o bicho adoidado aqui. Calma aí. Saúde. Ih, caramba. Perdi vida? Não é possível que eu perdi vida. O bagulho me tirou vida. O bagulho me tirou vida. Calma, cadê? Caraca, eu vou morrer aqui, velho. Eu não sei como que eu recuperar... Ah, eu vim recuperar aos poucos. Tá. Isso aqui é uma fogueira. Vou ter que fazer alguma coisa nessa fogueira? Não. Ai, caramba. Cheio de bicho aqui, velho. Calma aí. Cara, primeira impressão. Gostei do jogo. Achei legal. Legal. Droga, fiz merda de novo. Eu tenho que parar com esse costume de apertar R pra carregar, velho. A minha arma já carrega sozinha. Bota isso na cabeça. Beleza. Beleza. Pô, mas aqui é gostoso trucidar os bichos, é gostoso, hein. Tá bom, eu quero saber onde é que tá o objetivo. Tô sete minutos rondando aqui, matando bicho. E até agora nem ative o objetivo. Eu vou atirar nos que estão voando. Nossa, eu adorei essa classe, velho. Eu não sei se tá uma classe boa, mas eu adorei. Acho que a classe é melhor e é a classe que combina a melhor... Combina comigo, né, no real. Ah, que mentira que eu errei isso. Ai, vou morrer de altura. Nossa. Eu preciso parar quando a gente apertar os botões é tudo errado, cara. Se eu estivesse no controle, nada disso estaria acontecendo. Quiu, 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 quiu. Esse bicho aqui é novo, hein. Até agora eu não tinha visto ele. Toma. Então toma. Eu tenho munição infinita? Nível 6? Eu não sei como é que eu faço pra... O que eu faço com o meu nível. Ai. Ai. Droga. Vai morrer, não? Desgraça. O bicho deixou dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Toma. Vem. Toma. Toma. Beleza. Cara, o bagulho tá frenético aqui e eu não achei a droga do objetivo ainda. Eu estou completamente por 13 minutos andando igual um pateta aqui. Opa. R. R. Ah, que delícia, cara. Nossa, adorei sniper, velho. Quando eu era mais novinho, eu era aquele cara da shotgun, tá ligado? Aquele cara que gostava de doze, esses bagulho e tudo. Ah, mano, quer ver que não é aqui? Não é nem aqui onde eu tô, velho. Em algum lugar. Cara, eu não faço a mínima ideia. Objetivo, encontre e ative o teleportador. Foi aqui que eu nasci? Eu não lembro se foi aqui que eu nasci. Eu acho que parece que é onde eu nasci a primeira vez, né? Tá parecendo, pelo menos. Tá, é isso aqui? Não, isso aqui foi a cápsula que me trouxe, não é? Acho que é, hein? É, essa aqui foi a cápsula que me trouxe, mano. Eu tô viajando aqui. Fazendo nada com nada. Tá, eu consigo descer aqui sem tomar dano? Não é? Eu tomo pouco dano. Tá bom. Vamos corretar do objetivo que aqui eu tô vendo que eu só tô perdendo tempo. Que eu só tô indo parar pra cagar um idiota e não tô upando. Quer dizer, eu tô upando, mas... Ô, caramba. Mas o que é isso? Abrir baú. Abriu um baú. O que é isso? Uma câmera. Tem alguém mirando em mim? Ah, quanto bicho. Corre, velho. Corre, porque tem muito bicho aqui. Cadê? Tem gente mirando em mim. Toma. Esse aqui eu não vou nem mirar com a sniper. Tá, tem alguns negócios pra... Eu quebro isso daqui? Não, eu não quebro. Vamos pedir pra eles alinhar, né? Mas tá bom. Tá. Cara, eu estou completamente perdido. Vocês deram pra notar isso aí já, né? Eu tô perdidaço. O que é isso? Um item. Bomba. Bomba... Aderente. Toma. Toma. Onde está essa porcaria desse objetivo que eu não encontro? Opa, bicho diferenciado. Já apareceu um bicho diferente aqui. Beleza. Já foi de base. Nem inventa de vez em cima de mim. Toma. Cara, é gostoso... O jogo, assim... Fora eu estar perdido... O jogo é gostoso. Não é ruim, não. Eu apertei o bagulho pra carregar, sendo que eu não... Ai, mano. Eu vou falar é nada. Temos aqui. Reduz o dano... O dano... Na próxima vez que for golpeado. Porra! Puta, eu já perdi meu ultimate. Achei que ela ficava ativada até eu gastar. Mas tá bom. Já abri isso aqui. Peguei dinheiro. Oh, tem um negócio diferenciado aqui, hein. Será que eu já... Ah, não. Já abri isso aqui, já. Mentira. Com 300 de vida. Eu tinha mais... Eu tinha menos vida antes, não tinha? Ou eu tô ficando doido? Toma. Não, sniper... Se sniper não for a melhor classe... Eu sou maluco. Mentira, eu nem sei qual que é a melhor classe. Mas é legal trucidar os bichos. Tô gostando. Toma. Esse jogo eu tinha visto ele uma vez, só que eu... Visualmente não me agradou. Só que... Eu jogando... É outra visão que eu tô tendo, tá ligado? Porque por imagem não me agradou muito. Velho, eu tô rodando em círculo já. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa birosca. É, eu já abri esses negócios já. Aí eu errei o tiro mais besta da vida. É que eu tô me... Eu tô me mexendo, ó. Até porque eu... Eu tô mirando. Aí é trotos. Cadê? Toma. Toma. Eu apertei shift? Eu apertei shift. Eu jogou uma bomba no shift. Quem que foi o retardado que inventou de botar bomba no shift, velho? Eu não paro de matar bicho, mano. Eu tô nível 8 já. Tá, e eu peguei isso aqui já? Tô com mil de dinheiro. Bomba. Parti pra comprar item, tá? Eu já comprei esse item já, valeu até nem sei como que usa esse item. Mas tá bom. Ali tem uma fogueira. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa do lado da fogueira. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, não é nada. Deixa eu ficar com alguma coisa relevante. Tá, então eu vou tentar subir aqui, então, né? Já que não tem o que fazer. Ok. Lesma. Precavida. O jogo tá no médio. Mano, eu acho que é aqui, hein? Porque tá um caminhozinho mais... Mais... Mais ajeitado, né? Ou não? Só falta ter um mapa. Deixa eu ver se... Não, não tem... Tab. M não faz nada. Ah, Paulo. Como você é burro. Por que que você não... Mano, eu não faço ideia. Não tem indicativo onde eu tenho que ir. Eu tô explorando, tá ligado? Igual um juregui, mas tô... Opa, será que é ali? Ali parece meio um lugar suspeito, hein? Ah, mas tá trancado. Caraca, mano. Os bichos não me dão um segundo de trégua. Calma aí, velho. Eu não sei qual das torres eu já olhei. Aquela ali tá... Ih, galera. Acho que é aquela ali, hein? Aí chegar lá não tem nada a ver. Errei. Errei ou acertei? Não, errei. Caraca, eu dei vários... Eu dei um tiro em sequência, tá? É aqui, então... Saúde, 70%. Ofereça tempo... Caraca, ofereci mó grana. Você, uma dor e ganha... Caraca, eu ganho dinheiro por dar a minha vida. Caraca, velho. E aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ganhei uma coisa. Será que seja bom isso que eu ganhei. Pera aí. Adaga... Triangular. Ganhei mais 10 minutos de aplicar sangramento. Cara, parece o estilo de jogo roguelike, né? Parece. Nossa, tá falando besteira. É que até agora eu não liberei nada, né? De upgrade fixo. Ixi, o bicho pulando. Ih, galera, olha lá. Eu acuperei minha vida. Toma. Ah, achei que ele ia pro lado, velho. Safado. Tá. Opa, alguém se inscreveu no meu canal, mas o YouTube cancelou a música. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o que eu faço. Tá, eu ganhei alguma coisa. O que é isso? Cubo primordial. Caramba, velho. Faz 20 minutos que eu estou igual um pateta sem saber o que fazer. Tá, deixa eu subir aqui pra vencer aqui. Não é possível, velho. É o único lugar que tá meio... Meio... Meio sus, né? Será que é aqui? Não. Mano, pior que esse mapa deve ser bem pequeno, tá ligado? E eu tô perdido. Imagina se fosse um mapa grande. Tá lascado. Toma. O que é mais? Ah, tem um joga ácido aqui, né? Matar os que voam primeiro, porque eles são chatos demais. Caraca, deu 2 mil de dano ali no bicho. Caramba, galera. Eu sinto que eu tô forte. Eu só não sinto que tô indo pro lugar certo. Mas... Isso aí é um problema à parte, né? Tá, CTRL, SHIFT, R. Isso é apertar o quê? Tá abriu lá. Ah, ele puxa todo mundo pra um lugar e tora. Gostei. Vai, SHIFT. Ah, eu joguei o bagulho. Eu nem tinha percebido o que eu tinha jogado. Encontre ativo o teleportador. Eu devo ser o cara mais cego do mundo. Tá ligado? Vocês devem estar falando... Pô, Paulo, pelo amor de Cristo. Você passou pelo bagulho umas 15 vezes. Devo ter passado mesmo. Devo ter passado. Eu achei fogueira. Eu achei bicho grandão. A dificuldade já tá indo pro difícil já. E eu não fiz o objetivo ainda. Tá, essa torre aqui eu acho que eu não testei ela. Paulo, não tá nas torres. Eu não tenho como saber. Entendeu? Eu não tenho uma pessoa do meu lado pra me indicar o que eu tenho que fazer. Eu vou chutar que tá aqui. Ou eu já tava aqui antes? Ah, eu já vim aqui antes, velho. É tudo igual. É tudo igual nesse mapa, velho. Pô. Pelo amor de Deus. É tudo igual. Ah, velho. É tudo a mesma porcaria. Até carreguei o bagulho sem querer aqui. Eu tenho que localizar onde eu nasci. O bicho tá morto. Já tô querendo matar o bicho. Mano, o que tem de bicho? Vai, cubo. Tora eles. Toma. E se eu atirar? Ah, vai dar na mesma, né? Tá. Então segura eles aí, cubo. Tá. Essa turma eu acho que eu não vi ela. Porque ela é onde a gente nasceu aqui do lado, né? Cara, se eu não achar o objetivo, velho. Aí um grande e gigantesco F. Aí eu vou parar o vídeo. Porque, mano. Vou ficar uma vida inteira, eternidade aqui. Vocês vendo um cara que não sabe o que tá fazendo. Jogando um jogo que eu achei da hora. Ah, galera, não. Não tem, não tem, mano. Não tem. Não tem lugar pra ir nesse cabaré. E ali? E ali? O que é aquilo ali no fundo? Acho que eu encontrei alguma coisa, hein? Tá. O que é aquilo ali? Uma máquina? É isso, será? Não. Ou é? Apareceu um botão aqui pra eu apertar. Ô, caramba. Toma. Vai, cubo. Toma. Toma. E se eu apertar o R dá um super tiro? Eu não apertei o R? Não entendi. O jogo poderia só indicar, né? Onde eu tenho que ir. Isso já ia ajudar muito. Só falta ser no meio o bagulho. Quer ver? Eu não lembro se essa torre é aquela outra que eu tinha vindo. Quer ver se tiver um robô aqui no meio? É ela, velho. É ela. Galera, ó. Eu não sei aonde que eu tenho que ir. Mas espero que essa gameplay tenha divertido os senhores aí, mano. A galera que pediu pra eu jogar esse jogo. Eu não entendi nada. Só falta me dizer que é aquilo ali. Não é aquilo ali. Não tem como ser aquilo ali. Mas eu achei o jogo legal. Eu achei o jogo legal. Gostei de matar os bichos aí. Isso aqui foi um simulação de matar bicho, né? É isso. Simulador de matar bicho. Eu não pego fogo, porque eu sou infogueável. E é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Não, não. Achei que era... Só faltava eu achar no final do vídeo, né? Aí é duro. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.